Música Pessoal, beleza? Gente, ó, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Fazendo essa peça aqui, beleza? Então, tem um paralelo a terreno que eu vou fazer Com essa parte de caeta aqui, ó Porque isso aqui foi feito ontem, então Já tá aqui no lugarzinho, bonitinho Então agora a gente vai fazer essas peças aqui Então vai ser utilizado um material Da OTAF, beleza? O cinza chateado, o prata Da OTAF, então aqui Já tirou a medida aqui já, então a medida foi É... Então a medida foi aqui, um metro e vinte Vou contar aqui agora Por quarenta Um metro e vinte por quarenta Um metro e vinte por quarenta E aí, a sua peça Então pessoal, eu tô começando primeiro daqui, ó De uma ponta pra outra, beleza? Então vou ter que sair aqui primeiro Para resistir na peça Já poder fazer o molde, beleza? Então pessoal, eu comecei a moldar Comecei... É... Ficcionando a desenho primeiro Que eu vi como é que ia ficar aqui, beleza? Eu cortei aqui um metro e vinte Por quarenta, beleza? Botei no tamanho massa Mas como a peça pra fazer lugar Tá meio complicado, mas... Dá pra fazer Agora... Eu vou começar aqui Primeiro, porque são esse meio, beleza? Esse meio aqui Então, com a mão aqui por dentro Do adesivo Cuidado pra mão não ficar com muita poeira Porque se ficar Vai aparecer de baixo Do adesivo Quando você tiver Aplicando o adesivo na peça Então tem que ter cuidado aí Então eu vou colocar aqui o primeiro, ó Beleza? Ficsei o meio aqui Dividir E agora eu vou puxando com graça Não é fácil fazer esse aqui fora do lugar É meio complicado Mas que não dá, mas dá pra fazer, beleza? Lembrando Que se esquentar muito esse material aqui, ó Isso é de alto metade da piada Tanto ele quanto preto Vermelho Qualquer desse aqui E se você esquentar demais Ele vai... Ele vai queimar todinho Você não vai perder o brilho dele Fica a coisa mais feia do mundo Fica a coisa mais feia do dia Fica a coisa mais feia do mundo Pessoal, é o seguinte, também tem cuidado na hora que o adesivo estiver em um lugar assim, quando você for reposicionar ele, não puxar ele com força, beleza? Porque esse adesivo é um pouco seco, então qualquer coisa, se puxar ele com muita força, se quiser qualquer movimento muito brusco com ele, ele pode se rachar, tá ligado? Ele se torna todinho, então já aconteceu comigo, já que eu fui fazer o capô, aí eu fui puxar, ele se rasgou todinho nele, e aí eu tive que cortar outra medida de adesivo, pra poder aplicar. Então, bem cuidado em sair. No, there ain't no stopping us Lie without boarding pass Couldn't catch me, I'll be moving fast Call me a shooting star Letting know you are Flying up in the bra Wish on a star Time to show on who's in charge Call me a shooting star É o seguinte, quando eu vou fazer essa curva aqui, qualquer curva, pode ser em qualquer peça, beleza? Vocês estão vendo que aqui tem uma curva, então eu dobrei, beleza? Não espetar muito, você só faz isso aqui, ó Aqueceu Ó, aqueceu Ó, dá só uma puxadinha aqui, ó Só pra ele desamassar de leve, ó Tá ligado? Somente isso Porque tem jeito que pega adesivo Aí, ó, dá aquela puxada, não é assim, entendeu? É só, ó De boa Deixa eu pegar aqui, ó Aqui Pra mim o chão Ó Aqueceu Vai aqui, ó Dá aquela puxadinha assim, ó De boa Aqui vai passando a espada, beleza? Sem puxar Sem botar força, cara Sem botar força, boa Senão O que você fez aí, o acabamento vai voltar todinho Tá ligado? Ó Pronto, até agora a gente vai cortar aqui, ó E vai pôr pra dentro Depois que pôr pra dentro O acabamento Deixa eu refazer Vou mostrar aqui a vocês Aqui, ó Pôs pra dentro Vou mostrar aqui Esse lado de cá Esse lado aqui Eu já Eu já pôs pra dentro Pra dentro já Aí a gente vai dar uma tecida Quando você ver que o adesivo tá ficando brilhoso Aí você para Ó Ficando brilhoso Para Faz pressão Com o dedo assim, ó Rápido que é pra não queimar o dedo Ó Pronto, aqui já vedou Já era Então agora é só cortar aqui Deixar alinhadinho E pronto Beleza? Se você tiver alinhado dando É legal ainda Ele segura lá, tá ligado? É manter retinho E você só vai aqui, ó De boa passão, está aqui Não dando Tem que ficar, beleza? Beleza? Vamos lá Fazer peça fora do lugar é complicado, então E mais uma peça como essa Se você apoiar nas pernas Fica meio difícil E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu mostrar aqui mais direitinho, ó. Aqui, ó. Tudo queimadinho no grau. Beleza? Então tá aí. Mais um trampo aí, pronto. No grau.